Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez Você veio pra ficar? Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então esqueça Amor, esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez Você veio pra ficar? Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então esqueça Amor, esqueça Se for mentir a outra vez O amor que a gente fez Então esqueça Amor, esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tinha minha paz Amor, esqueça Amor, esqueça Se for mentira Se for mentira Se for mentira Se for mentira Outra vez Amor, esqueça Se for mentira Outra vez Se for mentira Amor, esqueça Se for mentira outra vez, o amor que a gente fez, então me esqueça, amor, me esqueça, me esqueça, me esqueça, amor, me esqueça.